No início dos anos 70, a Disney se despedia da Era de Prata após a morte de Walt Disney, o grande idealizador desse mundo mágico. E como se não ter mais o Walt não fosse o suficiente, nesse período também vários profissionais dos estúdios se aposentaram ou saíram do estúdio por outros motivos. E foi com esse cenário bem desorganizado e desnorteado que a Disney deu início à Era de Bronze. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Jéssica Balut, sejam muito bem-vindos! No último episódio da nossa série sobre as Eras da Disney, a gente viu tudo o que rolou durante a Era de Prata. Quem não assistiu, o card tá aparecendo aqui em cima, vocês podem lá maratonar a nossa série que já tá cheia de episódios, cara, quem diria? E hoje vamos mergulhar na Era de Bronze, o período que se estende de 1970 até 1988. Foram 18 anos difíceis na história da Disney, tanto é que algumas pessoas chamam esse período de A Era das Sombras. E vocês vão entender o porquê. Agora que a Disney precisava seguir sem o Walt Disney, a equipe de produção começou a agir por conta própria. Mas ainda muito perdidos, sabe? Eles precisavam manter um orçamento baixo nos filmes. E pra isso eles começaram a utilizar algumas técnicas de animações que eram mais simples do que eles já vinham desenvolvendo. E essa é uma das principais diferenças entre os filmes dessa Era e da Era Anterior. E o primeiro filme dessa nova Era foi Os Aristogatos, em 1970. Esse filme, ele ainda teve um mínimo de contato ali com o Walt Disney, recebendo a sua aprovação pra ser produzido. Aqui a gente conhece uma família de gatos que luta contra um mordomo aproveitador safado pra ter direito a sua fortuna deixada como herança pela francesa Adelaide. É um filme divertido, engraçado, com músicas legais e que se saiu muito bem em bilheteria. Os Aristogatos teve um investimento de 4 milhões de dólares e já nas primeiras semanas de lançamento recuperou de cara esse valor. E assim, esse bom desempenho foi muito importante pro estúdio porque, afinal, era o primeiro filme lançado após a morte do Walt. Então eu tinha muitas incertezas no ar. Aí tem um ponto aqui que é o seguinte. Alguns ex-funcionários da Disney relataram que a nova direção dos estúdios Disney prezava muito mais pelo dinheiro. Eu tô passada, chocada. O que era bem o oposto do que o Walt Disney fazia. Ele prezava sempre por uma coisa muito criativa, muito inovadora. E com isso, as novas ideias começaram a sofrer pelo limite muito rígido de orçamento. Eu tô falando sobre isso. Em 1973, a Disney lançava a sua animação de Robin Hood. Mary, você quer se casar comigo? Oh, querido, pensei que você nunca fosse me pedir. A ideia de transformar a história do Robin Hood em um filme animado já tava nos planos do Walt Disney desde a época lá da Branca de Neve. Mas como muitos outros projetos que a gente já viu aqui ao longo dessa série, ele foi posto na gaveta. You're procrastinating right now! E como eu falei, a equipe de criação da Disney tinha que arriscar o mínimo possível. E é por isso que o filme de Robin Hood traz elementos que a gente já sabia que funcionava. Se vocês repararem, a cobra Sir Hiss parece muito com a cobra de Mowgli. O Little John é extremamente parecido com o Baloo. E sem falar, é claro, que o figurino do próprio Robin Hood é bem parecido com o do Peter Pan. E pelo visto, apostar no conhecido deu certo. Uma vez que a bilheteria foi um estouro. Plantei tanto pé de dinheiro que agora eu tenho a horta. Pra vocês terem noção, só na fase inicial, o filme de Robin Hood arrecadou mais de 27 milhões de dólares ao redor do mundo. Porém, apesar do sucesso, a era de bronze ainda estava longe dos seus dias de glória. O estúdio ainda precisava encontrar alternativas mais baratas pra manter as contas em dia. E foi assim que surgiu o filme As Aventuras do Ursinho Pooh. Ah, é. Pança ronca tá na bronca. É hora de um docinho. Bicho, a história desse filme, ela me impressiona. Eu tô falando muito sério pra vocês. Como vários outros projetos da Disney, a ideia desse filme surgiu a partir de um livro. E na verdade, o que aconteceu aqui foi o seguinte. O Walt Disney, anos atrás, adquiriu os direitos da história do Ursinho Pooh. E na década de 60 e 70, produziu três curtas animados. E aí, como uma alternativa de lançar um longa-metragem com orçamento mais baixo, eles uniram esses três curtas e adicionaram algumas partes pra interligar toda a história e ela fazer sentido. E apesar de ter recebido uns reviews não muito gentis, digamos assim, de alguns críticos... E futuramente se tornaria uma das franquias mais lucrativas da Disney. Quem diria? Vocês acreditam que desde os anos 60 até hoje, tudo relacionado ao universo do Ursinho Pooh já trouxe pra Disney bem mais do que 100, 200 milhões de dólares? Caraca, gente, isso bestia o Ursinho Pooh, hein? Chefe é chefe, né, pai? Minha filha, em 2019, saiu uma lista de franquias mais lucrativas e pra nossa surpresa, a franquia do Ursinho Pooh tava em terceiro lugar, perdendo somente para a Hello Kitty Pokémon. A estimativa de lucro com a franquia do Pooh é de 75 bilhões de dólares ao ano, deixando ele na frente de franquias como Star Wars, Harry Potter e o próprio Mickey Mouse. Menina! Eu sei, eu também fiquei muito surpresa. Mas de volta à década de 70, a Disney tava se sustentando como ela podia. E essa sacada de unir os curtas e transformar no longa do Ursinho Pooh acabou dando mais tempo pra que outros animadores investissem num novo projeto, que inclusive saiu no mesmo ano. Bernardo e Bianca. Aqui fala o capitão. Bem-vindos a bordo, passageiros. Apenas sentem-se e deixem o voo comigo. A ideia pra esse filme já havia sido apresentada pro Walt Disney lá nos anos 60, mas a proposta inicial envolvia muita política, coisas relacionadas à Segunda Guerra Mundial, etc. E o Walt achou que aquilo não combinava muito com a vibe do estúdio. Posso só fazer um PS? Pode. O Walt? O Walt? A C.A. A C.A. A C.A. E aí, como de costume, a ideia foi pra gaveta e durante a Era de Bronze, eles decidiram resgatá-la. Bernardo e Bianca é um filme que mistura aventura, comédia, drama, traz personagens extremamente cativantes. Gente, sério, quem ainda não assiste Bernardo e Bianca, assista. Esse filme é incrível. E uma coisa muito legal também é que as músicas foram feitas por uma dupla de mulheres, a Carol Connors e a Anne Robbins. O filme teve um investimento de 1.2 milhões de dólares. E se a gente ajustar as inflações e tudo mais, atualmente, Bernardo e Bianca já rendeu pra Disney mais de 160 milhões de dólares. Bernardo e Bianca fez tanto sucesso que na década de 90, eles ganhariam o segundo filme. Mas, isso é papo pro próximo episódio. E durante o processo desse filme, algumas coisas muito importantes também aconteceram na Disney. Alguns animadores que estavam há anos na empresa acabaram saindo e novos animadores entraram pra equipe. E entre eles, um rapaz chamado Ron Clements, que futuramente seria responsável por vários sucessos que marcariam as nossas vidas. Mas, novamente, isso é papo pra próxima era. Tô me empolgando aqui, gente. Desculpa. Se inscreve no canal pra não perder o próximo episódio. É tudo que eu tenho a dizer. O próximo filme lançado na Era de Bronze é considerado por muitos um dos filmes mais tristes da Disney. Eu tô falando de O Cão e a Raposa. Sou um raposo. Meu nome é Dodó. Como é seu nome, garoto? O meu é Toby. Eu sou um cão de caça. E aposto que você é bom pra brincar de esconder. Mas o drama não fica só em tela, não. Os bastidores desse filme também foi bem complicado. O Cão e a Raposa foi lançado em 1981, mas até isso acontecer, minha irmã, rolou muita treta. Como eu falei anteriormente, a equipe da Disney sofreu várias mudanças nesse período. E essa geração mais nova, digamos assim, tinha uma visão muito diferente pro filme do Cão e a Raposa. E um dos maiores conflitos dessa produção é que esses animadores mais novos achavam que o personagem-chefe deveria morrer. E o co-diretor, Art Stevens, era completamente contra essa ideia. Porque, afinal, a Disney nunca havia matado um personagem principal. Só matava quando era, tipo, vilão. E aí esse co-diretor achava que não era hora de começar a fazer isso. Mesmo sabendo que o livro no qual o filme foi baseado, isso acontecia. E apesar da tensão, tudo isso fez com que esses novos animadores fossem ganhando cada vez mais espaço. E isso seria muito importante pros filmes que viriam no futuro. O Cão e a Raposa fez mais sucesso do que muita gente imagina. Logo durante o lançamento, arrecadou mais de 39 milhões de dólares só nos Estados Unidos. Foi um dos filmes mais bem-sucedidos de lançamento naquele ano. E, novamente, a Disney conseguiu uma receita satisfatória. Porém, o prestígio ali da crítica já não era mais o que havia sido um dia. Você é vergonha da profissão! Alguns críticos alegaram que o filme era ok, mas que não trazia uma grande inovação. Parece, assim, que a essência da Disney tava meio perdida. Isso não foi eles que falaram, não, gente. Eu que já tô metendo meu bedelho aqui. E é válido ressaltar que O Cão e a Raposa foi o primeiro filme que não tinha nenhuma relação com o Waltz. Não era nenhuma ideia que já tinha sido aprovada por ele anos atrás e ido pra gaveta ou coisa do tipo. Foi totalmente ideia aí da galera que chegou agora. Lixo! Os estúdios Disney se encontravam no momento onde eles precisavam, desesperadamente, encontrar uma nova direção. Algo pra resgatar essa essência Disney. E isso, com certeza, não aconteceu no próximo filme. Em 1985, a Disney lançava O Caldeirão Mágico. Vocês devem fugir já! Leve, vem, vem para a cabana escondida lá na beira da floresta proibida. Escondam-se lá e não atragam para fora até que eu chegue lá! O roteiro desse filme foi baseado nos dois primeiros livros de As Crônicas de Pryden. Que eu com certeza falei errado, mas ninguém se importa. E aqui eu digo pra vocês, esse foi o processo de produção mais turbulento da Disney até então. Mana, esse filme passou por cinco diretores diferentes. O time de animação mudou várias vezes ao longo do processo. Eles tentaram usar uma nova técnica de animação que não deu certo. Aí voltaram depois pra refazer com a técnica antiga que eles já tinham feito. Perderam tempo, perderam dinheiro. E além disso, em 1984, a Disney sofreu uma mudança muito significativa, que foi a troca do CEO. Quem assumiu o cargo agora foi o Michael Asner. Asner? Asner! E junto com ele veio o Jeffrey Katzenberg, que foi contratado com o intuito de colocar os filmes da Disney de novo no patamar que eles já estiveram um dia. Tem um pouco de pressão! Zero pressão, zero pressão, tranquilinho. E aí, com essa missão nada simples, digamos assim, o próprio Jeffrey Katzenberg foi dar uma editada no filme do Caldeirão Mágico. Ele tirou aproximadamente 12 minutos de filme pra tentar fazer o negócio funcionar ali do jeito que ele estava imaginando. Mas, no fim das contas, não teve jeito. Foi um dos maiores flops da história da Disney. Super lixo! É estimado que o investimento que a Disney fez no Caldeirão Mágico ficou ali por volta de 44 milhões de dólares. Disparada a animação mais cara da Disney até aquele momento. E a performance em bilheteria recuperou apenas 20 milhões. Que merda! E até dá pra entender, porque o filme, de fato, ele tem uma pegada muito diferente do que as pessoas estavam acostumadas a ver a Disney fazendo. Ele tem uma história mais sombria, um vilão feio pra cacete. O visual todo do filme, assim, é mais sinistro. Né? Aquela coisa, ah, os family friendly, os bichinhos pulando. E é engraçado pensar que, hoje, esse filme acabou virando meio que um tesourinho, assim, pra quem é muito fã da Disney. Acho que agora eles estão começando a recuperar a Disney. Agora, agora ele recupera. E hoje, ele é enaltecido até mesmo pelas coisas que floparam ele no passado, né? Por ter essa pegada um pouco mais sombria, mais macabra e tal. Eu acho que é um filme que daria um ótimo live action. Tô dando a dica, já que a Disney tá com a mão solta no live action, esse seria um bom filme. Uma história bacana, dá pra investir numa coisa, assim, um pouco mais adulta. Vai na minha, Disney, que é sucesso. Como eu falei, vários animadores novos chegaram pra equipe da Disney. E entre eles, lembra que eu falei do Ron Clements? Pois é, tinha também um cara chamado Joe Musker. E eles dois são responsáveis por filmes que vocês amam. Eles trabalharam no projeto do Caldeirão Mágico e foram um dos vários animadores que desistiram e foram trabalhar em outro projeto dentro da Disney. E esse projeto que eles foram trabalhar seria o próximo filme da nossa Era de Bronze. As Peripécias do Ratinho Detetive. O canalha desapareceu. Ah, mas não desanime, senhorita Flahermer. Ou isso. Ouça, nós vamos perseguir o monstrinho perna de pau até que ele nos conduza ao pai da menina. Inicialmente, esse filme ia ser lançado em 1987. Mas depois do prejuízo do Caldeirão Mágico, o CEO ligou lá pro pessoal e falou, ó, puxa um ano, lança logo, que a gente tá aqui, ó. Daquele jeito. Ainda bem que a essa altura do campeonato, a Disney já tava trabalhando com novas técnicas de computação. Vários programas super tecnológicos. Então isso ajudou muito a acelerar o processo de produção desse filme. Se fosse tudo feito à mão ainda, meu irmão, seria impossível. E apesar da correria pra lançar dentro desse novo prazo, o filme foi um sucesso. Com investimento de 12 milhões de dólares, já de cara no box office, as peripécias do Ratinho Detetivo já trouxeram 38 milhões de dólares. E além, é claro, de muitos reviews positivos da crítica. Não lembro quando foi a última vez que pedi a um garçom para dar os meus parabéns ao chefe. Como eu falei, o novo CEO, Michael Osner, ele veio realmente pra mudar o rumo da Disney. Com o sucesso do filme das peripécias do Ratinho Detetive, ele reuniu os animadores e falou, manda, fala as ideias de vocês, põe na mesa, vamos ver o que que tem. E uma dessas ideias seria o último filme da era de bronze. Esse filme é baseado na clássica história de Oliver Twist, tanto esse novo CEO quanto o Jeffrey Katzenberg. Antigamente, eles trabalhavam na Paramount. E já na Paramount, existia a ideia deles em fazer uma nova versão dessa história. Então, quando alguém jogou a ideia de fazer uma nova versão da história de Oliver Twist, só que com cachorros, eles aprovaram imediatamente. Esse filme, além de usufruir de novas técnicas de animação, que tornariam possíveis cenas de ação mais dinâmicas, como, por exemplo, aquela parte do metrô, que é massa, esse filme também contou com um elenco absurdo, trazendo nomes tipo Billy Joe, Bette Midler, Joey Lawrence, outra coisa, além de doguinho, que vai contribuir pro sucesso do teu filme. Música. E a parte que eu preciso destacar aqui na música, é que nesse momento, entrava na Disney uma pessoa que mudaria o jogo, o compositor Howard Ashman. E apesar de muitos críticos julgarem Oliver e sua turma como um filme mediano, a bilheteria dele foi estouradíssima. Logo de cara, na fase inicial ali, ele já lucrou mais de 53 bilhões de dólares só nos Estados Unidos e no Canadá. Foi o primeiro filme a lucrar mais de 100 bilhões de dólares ao redor do mundo, na sua fase inicial. E com esse feedback super positivo, a Disney anunciou uma decisão muito importante, que a partir daquele momento, eles lançariam uma animação por ano. É, parece que as coisas finalmente estavam prestes a mudar. 20 anos depois da morte do Walt Disney, é como se os estúdios estivessem finalmente encontrando um novo caminho. E realmente estava. Eles não sabiam disso na época, mas a gente sabe que nesse momento a Disney estava entrando na sua era mais icônica. O período que consagraria a Disney como uma das principais criadoras de animações e músicas que marcariam nossas vidas. No próximo episódio, nós vamos falar sobre a era da Renascença. Prepare-se, teremos fortes emoções. Então já se inscreve aqui pra não perder o vídeo assim que ele sair. Não esquece de deixar um gostei nesse vídeo que me ajuda muito. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo até o próximo e... Tchau!